Salve moleca do AR Games, beleza? Tudo bom com vocês? Eu vou falar rapidinho que eu já tô começando a corrida aqui, peraí, 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 beleza, 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 galera, é o seguinte, hoje eu tô gravando um vídeo aqui, ai meu Deus, aqui, vai, 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 sai, sai, eu tô gravando um vídeo aqui hoje pra vocês de Forza Horizon 4 com essa minha lenda Ferrari F40, molecada, ai meu Deus, nossa, tô quase perdendo o controle do carro, eu preciso fazer a introdução do vídeo, Ai meu Deus, essa linda Ferrari F40 de Lego, galera, da DLC Lego Speed Champions, e eu tô fazendo a corridinha aqui de demonstração com ela, porque eu não lembro de ter feito ainda no canal, não sei, não lembro de ter feito, de ter gravado algum vídeo com essa Ferrari, não lembro, eu lembro que eu gravei com a Lego do Senna, agora com a Ferrari F40, não lembro, então de qualquer forma, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje pra gente ver se ela é boa mesmo, nossa, quase que eu perdi, sai, olha o Bugatti aqui, Eita, ai meu Deus, ó, beleza, peguei o primeiro lugar, essa Ferrari é ignorante, galera, essa Ferrarizinha de Lego aqui é ignorante, a bicha é ignorante, é verdade, ó, freia, 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 ai, freia demais, Porque qualquer coisinha aqui, mano, ela tem uma arrancada cabulosa, e qualquer coisinha que eu perco o controle dela, fácil, 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 beleza, também primeiro, 250 km por hora, 260, quase 300, 300, opa, ai meu Deus, olha ali, olha isso, olha isso, ai, ai, beleza, beleza, 300 e poucos km por hora, mas eu não consigo olhar, aí se eu olhar eu vou bater, diminui, reduz, beleza, eu fiz a curva, beleza, caraca, galera, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, ai, 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 beleza, não, se eu pegar na grama eu vou voar lá no lago, tá bom, ó, meu Deus, não, não posso bater em nada, se eu bater em nada eu perco o controle total, freia, 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 ai, ninguém vai usar essas pedrinhas mesmo, então, é, ué, beleza, essa parte aqui é chata, velho, Ah, beleza, caraca, tem alguém na minha cola aqui já, velho, 46% da corrida já, velho, até pouco, chega na metade, tô quase na metade da corrida, tô conseguindo manter o primeiro lugar aqui, tem alguém chegando, mano, tem alguém chegando furioso aqui, ai, nossa, quase que eu sobrei ali, é o Bugatti, aquele Bugatti lá de trás, velho, ah, tá de sacanagem, né, não vai passar não, meu consagrado, não vai passar não, não vou deixar não, meu Deus, vai, 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 beleza, apontou, não vai passar não, não vou deixar não, mano, vou jogar sujo contigo, eu sou ladrão, rapaz, ah, ficou pra trás, aí, beleza, meu Deus, tem uma curva fechadora aqui, 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 freia, freia, entra lá, entra pra lá, entra pra lá, isso, 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 agora aqui é só reta, olha eles lá, caraca, mano, o segundo e o terceiro tão logo ali, velho, se eu errar ele me passa, mano do céu, 340, 350, 360 por hora, não, nossa, mano, caraca, eu não vi essa curva, velho, que pena, caraca, eu tava 360 por hora, velho, a sorte que eu bati e segurou, se não, mano, se não ia passar direto, nossa, que bizonhada federal isso aqui, ai, essa Ferrarizinha é muito arisca, mano, ai, não, 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 tô falando, eu não posso distrair, cara, se eu distrair, já era, ai, a curva, beleza, outra curva, beleza, nossa, tem uma curva fechada aqui na frente, freia, 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 RGAMES, a corrida tá quase acabando, 85%, ainda tô em primeiro, tem que manter o primeirão, é verdade, bora lá, que agora é um reto aqui, é hora de ganhar vantagem, é hora de ganhar vantagem, galera, ai, meu Deus, eu tô dentro da cidade, não pode correr dessa velocidade dentro da cidade, sabe, não pode, tá errado, opa, 96%, tá acabando, tá acabando, agora já era, cadê eles, não cansa mais não, olha lá, tô fazendo a curva ainda, ah, lá embaixo, falou, tá antes, ah, o bonequinho do Lego, galera, é, mano, ganhei, ganhei, teve jeito não, ganhei, ganhei, é, RGAMES ganhou em primeiro lugar, galera, é isso aí, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa Ferrarizinha F40, eu não lembro de ter gravado esse vídeo pra vocês, mas tá aí, eu joguei, esse, essa corridinha, mano, e eu gostei muito dessa, dessa Ferrari, velho, ela é bichinha rápida, é rápida, é rápida, é muito rápida, vou mostrar aqui mais detalhes dela pra vocês, olha lá, o Bugatti, mano, eu ganhei do Bugatti, aquele ali, o que, eu não sei qual é, mano, não deu tempo de ver, deixa aí nos comentários do vídeo, qual o próximo carro que vocês querem ver aqui, eu correndo aqui no Forza, beleza, ok, eu vou mostrar mais detalhes, detalhes da Ferrari, mano, ali tem até um bonequinho ali dentro, ó, com cara de mau, bichinho, com cara de brabo, mano, ah, é isso aí, molecada, se vocês gostaram dessa Ferrari, desse vídeo hoje, dessa Ferrari F40 Lego, deixa o likeão, se inscreva no canal, breve, breve, a gente vai tá voltando à normalidade dos vídeos aí, tá, com toda a galera, beleza, abração pra geral, valeu, falou, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri